Bom, então Vou começar falando um pouquinho do que está acontecendo lá fora Eu acho que a grande notícia agora de manhã é o lockdown de Xangai Havia uma dúvida semana passada se Xangai ia entrar em lockdown ou não Por conta do medo do Covid Foi anunciado E é curioso, porque na verdade o número de casos lá é 2, 3 mil casos em Xangai Então não é que os casos estão explodindo, mas o governo chinês tem essa política de tolerância a zero Então a gente já tinha visto o lockdown em Tianjin, agora o lockdown em Xangai também Derrubou um pouco os mercados da Ásia Sempre fica uma preocupação no ar O petróleo caiu bem, caiu 4, 5% Voltou para 116 dólares E também tem uma conversa bastante forte de acordos dos Estados Unidos Com Irã e Venezuela Quem diria que a gente ia ouvir isso Mas parece que tem avançado as conversas com Irã e Venezuela Por conta do petróleo, obviamente E isso ajuda na oferta mundial de petróleo Então também uma notícia que lockdown em Xangai Mais essas conversas e as conversas que eu vi de Ucrânia O presidente acenando com uma posição neutra Que estaria disposto a abrir mão da questão da OTAN e tudo mais Acabou derrubando o petróleo bastante As bolsas americanas meio de lado também Sexta-feira elas caíram um pouquinho Eu acho que para Estados Unidos Agora o foco principal nessa semana é o payroll Que sai na sexta-feira, criação de vagas E a discussão da alta de meio Então os presidentes do Banco Central continuam Desculpa, os diretores do Banco Central Continuam com essa conversa de alta de meio Na sexta-feira voltaram a falar de subir e meio E o payroll dessa semana vai ser bastante importante Por conta disso Até coloco o gráfico aqui O petróleo, né? Voltando até para baixo do 115, o Brent E eu coloquei um gráfico da curva de juros americana Que eu acho que é bem interessante Tem a ver com essa discussão da possível alta lá E se os Estados Unidos vai aguentar um juro mais elevado ou não Isso aqui é a diferença do juro de 10 anos Em relação ao juro de 2 anos Quando o juro de 10 anos, que é o juro longo Fica menor do que o juro curto A gente diz que a curva de juros inverteu Isso é uma situação em que o mercado enxerga Um juro curto muito elevado Na verdade é um medo de recessão A inversão de curva de juros pode ser entendida como um medo de recessão E reparem nessa janela Desde os anos, início dos 90 A gente teve algumas inversões de curva aqui Em recessões Recessão no final dos 80 Recessão da bolha.com ali na virada dos 2000 Recessão na pré-crise, na crise de 2008 Quando estourou a bolha imobiliária Recessão do Covid E agora a curva está indo muito próxima de zero Até coloquei o gráfico atualizado Das trejures aqui de sexta-feira Se a gente olhar os... Até para ter um visual bem claro do que é isso Se a gente olhar o juro de 10 anos Na sexta estava fechado o yield dele 2.48 E o juro de 2 anos a 2.28 Então a gente está falando de 20 bips de diferença Quando isso aqui zera A gente tem a inversão da curva Ou zerar ou uma situação em que o curto vai acima do longo Então seria uma situação em que o 10 anos vem a 2 E o curto vai a 2,50 Isso é uma informação muito importante para a gente Porque ela diz que o mercado não acredita Que o Banco Central vai manter juros muito altos Durante muito tempo Desculpa, então Isso num certo sentido é uma boa notícia Porque ele nos diz que o mercado não vê a possibilidade De um juro indo para 3, 4% nos Estados Unidos E ficando lá durante muito tempo Então é quase como se fosse uma visão De que o juro tem que subir e tem que cair É isso Então nesse momento em que o cenário é De que talvez a gente caminhe para uma alta de meio Por mês e não de 0,25 Essa situação da curva de juros é muito, muito importante Se a gente tivesse uma curva de juros empinada Totalmente empinada Aí o medo seria muito maior Porque daí a gente está falando de uma alta de juros Que vai embora No Brasil aconteceu a mesma coisa Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho de Brasil Mas depois que o Campos Neto Fez aquela declaração forte na semana passada De que a Selic para em 12,75 A curva inverteu de vez aqui no Brasil Então a gente está com o juro longo Indo para 11,50 Enquanto que o juro curto está acima de 12 Já já eu falo de Brasil E só também aproveitando alguns updates aqui De dados que a gente tem da semana passada Do relatório trimestral de inflação Que é bem legal que o Banco Central divulgou Para dar um visual de como é que está a expectativa de inflação no mundo Horrível Estados Unidos com Todo mundo esperando uma inflação quase de 6% Um ano aqui é 12 meses adiante Essa é a expectativa de inflação Até no Japão voltou E a expectativa de inflação E o Reino Unido está com o caso mais grave de inflação dos países ricos Isso aqui é como a inflação corre hoje É acumulado em 12 meses Todo mundo com inflação acima de 4% E o caso mais dramático é os Estados Unidos Com inflação acumulada em 12 meses Próxima de 8% Então isso é só para falar um pouco daquele cenário Que a gente já tem falado aqui todos os dias Mas que é legal ver o visual Agora passando para o Brasil Acho que foi um evento importante da semana passada Esse comentário do Campos Neto Inclusive vou mostrar os cenários aqui Que o Banco Central colocou Em relação ao preço de petróleo Não muita gente, mas alguns Criticando uma visão que seria talvez otimista Do Banco Central e do Campos Neto Esse aqui é o último foco que a gente tem De inflação 6,45 para esse ano Meta de 3,5 Inflação para o ano que vem 3,70 no foco Meta de 3,25 E o 2024 que aí piorou Porque a meta de inflação cai para 3% ao ano No foco A gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a um mês Imagina em 2024 Mas aqui a meta é de 3% A inflação no foco para 2024 está em 3,15 E depois ela converge para 3% A gente teve o IPCA 15 na sexta-feira Com 0,90 e pouquinho Melhorou um pouco em relação a fevereiro Mas o índice de fusão Que mede quais os preços que subiram Veio muito elevado Aqui no gráfico vocês veem o índice de fusão Mostrando que mais de 70% dos preços lá do índice subiram Tem uma melhora na inflação trimestral O Banco Central coloca esse gráfico do lado esquerdo Da inflação trimestral Realmente a inflação trimestral está melhor Nos últimos 3 meses Está melhor do que nos 3 meses anteriores Mas ainda muito salgada Também em relação ao PIB O mercado continua Eu acredito que é possível um crescimento de 0,5% esse ano Até melhorou um pouquinho ali Com as medidas que a gente viu Dessas medidas de estímulo Que o Bolsonaro anunciou De FGTS, de INSS De redução de PI Tudo mais Então ainda no radar Pelo menos no Focus Nas casas Nas maiores casas Não há previsão de queda do PIB O mercado de trabalho A gente teve um update também Como melhora Apesar de ser remuneração baixa Lembra que o salário médio do Brasil é R$2.400 Com muita informalidade 40% do mercado é informal Só que a gente está criando emprego Então o desemprego Se vocês olharem aqui na curva azul Ele voltou para 12% Abaixo de 12% 11% 11% A taxa de participação aumentou Ou seja, as pessoas voltaram para procurar trabalho Estão voltando para o mercado de trabalho E há um aumento Tanto do emprego formal Quanto do informal A gente está criando vagas No Caged A gente criou mais de R$2 milhões Ainda que com salário baixo Mas está criando vagas E no informal também Agora, eu acho que uma grande novidade Para o cenário brasileiro Até falando um pouco de Bolsa Do que aconteceu nos últimos dias É a apreciação da moeda brasileira Quando a gente olha o gráfico aqui Das commodities Em reais e em dólares Essa apreciação da moeda brasileira O câmbio fechou R$4,75 na sexta Ajuda muito na nossa trajetória de inflação Eu acho que a gente vai ter Uma contribuição positiva do câmbio Para a inflação esse ano Inclusive começou a atrapalhar as exportadoras Teve uma queda forte das exportadoras na sexta Não sei se vocês viram JBS, Suzano Todo mundo que depende de câmbio Está sofrendo Foi um dia ruim para as exportadoras Ao mesmo tempo em que O mid small caps Continuam se recuperando A gente teve Rally Continuou Rally na sexta O índice small caps subiu mais de 2 Cogna subiu 19% Várias smalls Que estão realmente Se beneficiando dessa história De que parou de subir juros O 12,75 para E o Brasil eventualmente volta a crescer O ano que vem Então os cíclicos domésticos Que são empresas que dependem Da atividade econômica Propriamente dito Daí vem essa ideia de cíclico doméstico Começam a se recuperar Então começa a ter uma mudança Dessa cara do Brasil commodities Na bolsa Pensando especificamente na bolsa Para o Brasil small caps Isso é uma coisa interessante Para a gente ficar de olho Porque lembra que As mid small foram surradas Tem muita oportunidade em mid small Com empresas super baratas O gráfico da direita Mostra as commodities energéticas Só que é interessante Que o Banco Central Ele divide Ele tem um indicador chamado ICBR Que ele divide as commodities Em agropecuárias metálicas e energéticas Reparem que O que subiu as energéticas É ridiculamente maior Do que o que aconteceu Em agro e metálica Ainda que em agro e metálica A alta como a gente tem visto Foi também brutal Mas a alta do petróleo E das commodities energéticas Foi isso aqui Que beneficiou muito o Brasil Nessa esteira Muita gente falando De superávit comercial De mais de 70 bilhões de dólares Esse ano Tem gente falando Até em 80 bilhões de dólares Nunca imaginei ver um superávit Tão robusto no Brasil Para vocês terem ideia Em 2015 O resultado da balança comercial Foi zero Na crise da Dilma Zero Então a gente está falando De uma melhora De 70 bilhões de dólares De fluxo comercial Por conta desse boom De commodities Que é algo realmente Impressionante Então isso ajuda muito O nosso fluxo de dólar Ajuda a tranquilizar o dólar E coloca mais força Nesse call de dólar A 4,50 Um juro alto Um fluxo O Brasil eventualmente Voltando a crescer E um fluxo financeiro Muito forte para o Brasil também E fluxo comercial gigantesco Não é de todo Errado pensar num câmbio A 4,50 Para não dizer que Não pode acontecer isso Semana que vem Aí já caminhando aqui Para concluir O relatório trimestral Que o Banco Central divulgou Semana passada Primeiro lembrar que a gente Continua com o tal Do hiato do produto Muito ruim O que é isso daqui É a diferença do PIB corrente Em relação ao PIB potencial Então isso mostra que o Brasil Está em crise desde 2014 Quando a gente está no zero Aqui nesse gráfico Quer dizer que o hiato do produto Fechou Quer dizer que a economia Está operando Na plena capacidade dela Esse hiato negativo de 2% Quer dizer que a gente opera 2% Na estimativa do hiato Não é nível de PIB O PIB hoje é 7% menor Do que o nível de PIB Que a gente tinha em 2014 Mas é só para dizer Aqui a nossa taxa de crescimento Hoje está Ela poderia ser pelo menos 2% maior Do que está Então a gente poderia estar Crescendo 2,5% Então por exemplo Hoje A nossa capacidade instalada A utilização é 80% Na média histórica A gente usa 90% Então dessa diferença Do 80% para o 90% Que a gente chama de hiato Mas o hiato Ele é uma medida Muito mais sofisticada Porque ele leva em consideração O mercado de trabalho A taxa de crescimento Média histórica A capacidade utilizada Na indústria Ele é uma construção Que usa um monte de índices Um monte de índices Não só a utilização De capacidade instalada Mas no final do dia É isso No final do dia O que ele quer dizer É se a gente está operando Com ociosidade ou não E tem muita ociosidade Vejo que o Brasil Opera com ociosidade Desde 2014 A gente conseguiu completar Sete anos De ociosidade Da economia No fundo é isso E o que mostra Inclusive Que a nossa inflação Não tem nada a ver Com a utilização Dos recursos Aqui instalados A nossa inflação Tem a ver com o choque De preço de De gasolina De tudo isso daí Que a gente sabe E isso Isso aqui Obviamente O Banco Central Leva em consideração Para fazer todos os cenários Para definir Selic E tudo mais Daí O relatório trimestral De inflação Que foi divulgado Semana passada É interessante Porque ele traz Aberto Todos esses modelos E todos os cenários Do BC Então esse é o cenário Então esse é o cenário Que o Banco Central Tem para a inflação Em 2022 2023 2024 Segundo o modelo Inclusive o modelo Do Banco Central Chama Samba Que é uma abreviação Do tipo de modelagem Que se usa Ficou carinhosamente A apelidade Samba Da Samba E todo mundo Mas ele colocou Ele abriu o cenário De inflação E aí que ele coloca Um negócio diferente Que é o cenário De petróleo Que é muito Incomum fazer isso Então ele colocou Ele tem no modelo dele Obviamente o preço do petróleo Mas ele explicitou Dois cenários De preço de petróleo O cenário A Com o petróleo Em 100 dólares No final de 2022 Voltando para 100 dólares Lembra que hoje Ele foi para 114 E um cenário B Em que ele cresce Daqui Da medida Da semana passada Que era mais ou menos 116 Quando eles fecharam As contas do modelo Crescendo 2% ao ano Seria um petróleo Indo acima de 120 dólares No final do ano Então no cenário A A gente termina Com a inflação Esse ano Em 6.3 No cenário B Em 7.1 Já vi casa O Credito Suiz Colocou a inflação Descendo em 7.3 E PCA Desse ano em 7.3 O Focus está com 6.5 O Banco Central Está com 6.3 Com o petróleo a 100 E 7.1 Com o petróleo a 120 Para o ano que vem Ele está com 3.1 Pode falar Apareceu no cenário De petróleo pessimista Que o Banco Central abriu E o Credito Suiz Com 7.3 De PCA Na sexta-feira Eles soltaram No cenário Bem pessimista E no final do dia Prever IPCA Para esse ano Acabou virando Um exercício de previsão Do preço do petróleo Eu acho que essa A modelagem do Banco Central É bem legal E a gente pode tomar Esse número dele aqui Como um número bem razoável Se o petróleo Conseguir ficar nos 100 dólares Nós vamos com o IPCA Mais para 6.3 Se ele ficar nos 120 dólares Ou mais Nós vamos com o IPCA Mais para o 7 E claro que isso tem tudo a ver Com o que vai acontecer Na Ucrânia Com os dobramentos Do conflito E assim por diante E o 2023 Também um cenário Super benigno E aí seria uma alta De 2% Do petróleo Em 2023 A partir Ou de 100 dólares Ou de 120 Que nos traria O IPCA de 3.1 Em 2023 Portanto abaixo da meta Até Que é 3.25 Ou De 3.4 Seria Portanto acima da meta Nesse cenário Com o petróleo Mais salgado Então em cima disso Que o Campus Neto Falou que é o 12.75 O mercado não comprou Totalmente ainda Essa ideia de 12.75 Tem muita gente Que mantém uma Selic Indo a 13 Ou 13.25 Eu também não estou Totalmente convencido Ainda que ele vai parar No 12.25 Eu acho que tem 80 dias ainda Na verdade Porque Os próximos 40 dias Já está certo Que vai para 12.75 Eles já inclusive Enunciaram Está em ata Está tudo bonitinho Agora A outra Que é daqui a 80 dias Essa aqui É o Essa aqui O bicho vai pegar Então Muita coisa Pode obviamente Acontecer daqui a 80 dias E Por fim O Banco Central Não divulgou o Focus De novo Vai divulgar agora 10 horas Essa é a operação padrão Dele lá Para o greve Sei lá O que está acontecendo Então a gente tem O Focus Da semana passada Que é basicamente Esse que eu Que eu mostrei Para vocês A gente teve agora De manhã O INCC Custo da construção civil O que voltou A acelerar Já o INCC De março Com 0.73 De alta Contra 0.48 De fevereiro Então é um dado Importante aqui Para a gente Porque baliza Custo de construção civil Todos os empreendimentos Imobiliários A indexação De compras Na planta E assim por diante Então voltou Ficar salgado O INCC 0.73 Isso aqui não é Um INCC Brincadeira Acima de 0.50 É um INCC Forte E é mais ou menos isso Os mercados Hoje estão Nesse tom de cautela Com o petróleo Opa Caiu O petróleo Caindo Caindo Mais de 5% A coisa do lockdown Lá de Xangai Também preocupa Agora para o Brasil Eu acho que Volto naquele Nosso cenário Eu acho que a gente Tem Tem tudo para seguir Nesse call aí Do câmbio 4.50 Balança comercial 70 bilhões De dólares Bolsa Já vai passar Do 120 mil 120 mil já já Juro longo Já indo para 11.50 O janeiro 31 Então esse Brasil Commodity Eu acho que Está virando O grande tema O grande tema De 2022 O Brasil Commodity Com a novidade agora De que pode entrar Os cíclicos A gente falou isso Na semana passada E para a bolsa Realmente dar uma pernada De 130 140 mil pontos A gente teria que ter Entre aspas Os Mides Small Teriam que ressuscitar Nessa visão Do cíclico doméstico Do Brasil voltar a crescer Porque o juro vai cair Porque tem um ciclo de corte No final Eventualmente no segundo semestre Ou no ano que vem Aí a bolsa Poderia ir tranquilamente Para 130 140 mil Se a gente tiver O duplo O duplo Vamos dizer assim Duplo call De Brasil Commodity Mais Brasil Mid Small Voltando a crescer Porque o juro cai Aí sim seria um cenário Esse é um cenário otimista O cenário pessimista O Fed Acelera o passo Para meio Os mercados Não reagem bem A isso O S&P Começa a ceder Agora o S&P Está segurando muito bem Ou um agravamento De Ucrânia Do conflito Ucrânia-Rússia Com o envolvimento De Europa E aí obviamente Que tudo isso Todo esse cenário Que a gente está falando aqui Não para de pé Se o mercado americano Não encaixar bem Essas altas de juros Inclusive num pace de meio E ou se o conflito Se agravar muito Não só não se resolver Como se agravar Bom, aí a coisa Realmente vai complicar Tá bom, acho que é isso